e é isso aí galera tamo de volta aí já com a corrida do primeira corrida com my team da speed racing vamos lá direto para corrida vamos ver a mensagem e espero que eu tenha dormido bem pois a coisa deve ser bem intensa hoje cara cuidar se vier com os boxes andando no carro a distância do pico de frenagem ainda vai ter só vamos lá para a corrida deixa aquele like vai se inscrevendo no canal que a gente vai ter muita coisa ainda esse fórmula 1 2020 rumo ao título mundial vamos ver se vai ter introdução completa agora agora é isso meses de boatos e especulações terminam hoje quando retornamos a melbourne para corrida de abertura do que promete ser uma temporada fascinante sejam todos bem-vindos ao gp da austrália no brado com certeza o circuito de melbourne precisa ser levado a sério minha a combinação de superfícies frisas e curvas fechadas torna esse circuito traiçoeiro quando o assento é ultrapassar é o carro com dificuldade para passar vou precisar usar ao máximo as zonas de trs se quiserem ter esperança de tomar a posição aí deixa eu falar isso no meio da corrida aí será que a mercedes pode começar com vitória na tentativa de conquistar o sétimo título consecutivo de construtores será que a ferrari ou a red bull podem conseguir uma vantagem desde o início e com 22 carros no grid com que velocidade a nova equipe pode se adaptar é muito bom estar de volta anthony davison e temos muito o que discutir este ano é isso mesmo machado o inverno é bom finalmente estar de volta acho que provavelmente teremos os mesmos candidatos de sempre brigando pelas primeiras colocações mas sempre alguns problemas no início da temporada então quem conseguir superar os problemas terá vantagem hoje como mencionei antes somos 11 equipes nessa temporada incluindo a nova equipe dirigida por um piloto dono algo que a gente não via no esporte desde héctor rebaque há mais de quatro décadas como eles estão até agora desde que a participação deles foi anunciada muitas dúvidas foram levantadas sobre se uma equipe assim conseguiria sobreviver e certamente está sendo uma prova de fogo até agora vamos torcer para que eles continuem atraindo investimentos e encontrem um pouco mais de ritmo também vamos ver a ordem do grande para corrida emocionante de hoje não que sebastião vettel larga da pole foi um treino de classificação fantástico para o pétracopião e lewis hamilton está ao lado considerando o resto do grid nós temos botas álbum max verstappen e seis ricardo raikkonen o com e antonio giovinazzi leclerc vai largar mais atrás por causa de uma posição no gredi que ele trocou a caixa de câmbio a caixa de câmbio é simples trocou alguma coisa da unidade de potência e viat roman grosgen e pierre gasli bocolati russell latir e pereira está quase na hora está chegando a hora vermelhas se apagarem vamos ver quem vai liderar hoje chegou a hora tá chegando a hora hoje parou a última fila do grid não é um lugar para começar a temporada então vamos tentar melhorar a nossa corrida vamos lá estratégia da corrida vamos logo com o acerto do carro que eu tenho que mudar aí tava asa estava 5 agora pode mudar a asa oxi não sei porque ficou mas tava isso vamos lá agora para a estratégia estratégia essa mesma não ficar muito atrás dos carros para nessa volta mesmo combustível não vou botar para 16.7 vamos lá galera é o início de um grande vitória vitória não vamos tentar buscar esse décimo lugar vai ser difícil deixa aquele like vamos lá vamos lá iniciar a corrida a próxima a passada Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você está em décimo nono agora. Décimo nono o lugar. O nosso está à sua frente. A diferença com o carro da frente é de 1,8 segundos. Ele está com pneus macios gastos. O atif está atrás de você. A diferença de tempo do carro de trás é de 4,5 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Sua janela de pit stop abre na próxima volta. Faltam 10 voltas para acabar. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem a 5 décimos por volta. E eu chego e o que vai passar? Chego mais perto. E eu chego. E eu chego. Você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. E eu chego mais perto. E eu chego quando vai acabar. Cuidado! A adereça deve começar a cair logo. Ele vai chegar lá. Ah, o total é por isso. Então, a pirata. Vai ficar nessa. Carro de segurança na pista, carro de segurança na pista, precisamos entrar em formação em um ritmo menor, fique de olho na diferença de tempo, mantenha a positiva. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia, certo, devagar, devagar, sua diferença de tempo está negativa, está rápido demais, reduza o ritmo. Ok, entendido. Não entendi, porra. Estava olhando para uma coisa lá. Caraca, muita coisa para fazer com o Zé, pô. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Minha estratégia, vê o tempo, tá bom? Confirmado, vamos te receber no fim desta volta. Vamos lá. Reduz a velocidade, a diferença de tempos... Eu tomei alguma coisa, porra. Caramba, meu irmão. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Dorian está nos boxes. Dorian nos boxes. Um bom bom aqui. Porra, vai estar de sacanagem, né? Porra, Tim. Vai, vai. Vamos correr na saída. Vai, vai, vai. Fim da estratégia de pitstops. Leve esses pneus até o fim agora. Pior que na corrida, agora só deixa o médio ou a passagem. Vai, até o fim. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de... 8,8 segundos. Ele está com pneus médios novos. Está em 17º. E moda. O meu vídeo vai esquecer. Entendido. Impedido. Certo, acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Certo. Então, os vamos aos detalhes. E a seta... É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora dá junto. Agora eu vou pra cima. Vamos nos preparar para voltar à corrida. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Tchau. 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 A CIDADE NOVA O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau.